Eu só quero ter muitas histórias pra contar, muitos sonhos pra viver, muita vida pra sonhar Eu argumento, vou ser um conceito que bateu no peito, respeito, cê sabe que eu faço direito, o bagulho que é foda, meu mano aqui, calabrou que me respeita Mano, seu rimado não pode pá, só que esse speedball é tão chato, dá vontade de vomitar Então pra que eu já fica aí, cê tá ligado, cê não tem talento, não é MC Agora vou querer seu procedimento, que dá muita divina, eu já sei que não consegue fazer E agudo que é foda, mano, vai a frente, depois dessa fita, conversa com o boy pode querer Speedball, pode pôr, eu tô com os meus, dá olhos que desloía, é quem me entendeu, eu tô te entendendo A ideia é doutorada, cala a boca, mano, volta pra ser quebrada Que quebrada, mano, aqui a ideia é louca, com a vontade de vomitar, cê faz diarreia com a boca Aí cê entendeu, não anda de nessa sequência, cê não entendeu, porque te falta a inteligência Fechou! É isso, tamo melhorando, tamo melhorando Deixa eu passar aqui, deixa eu passar Deixa eu passar, deixa eu passar, passei Família, então é o seguinte, pela ordem, cês ouviram? Cês tão ligado como é que funciona? Barilho para MRG e Jota Agora cês acordaram Barilho para F19 e Gafão MRG e Jota estão na próxima fase Tipo...